Esse menino vai longe Esse menino vai longe A esperança de um certo é um sofredor De um cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Cássio, é Cássio, é Cássio Fazer um bom governo é pensamento seu É Cássio, é Cássio, é Cássio A voz do povo é a voz de Deus É Cássio, é Cássio, é Cássio Esse nome é Paraíba e estima É Cássio, é Cássio O bom de voto e de rima É Cássio, Cunha Lima O brejo e o adreço Dessa vez não se ilude Vai votar no progresso É a vez da juventude É Cássio, Cunha Lima Que o povo consagrou O nosso governador Esse menino vai longe O seu caminho foi Deus quem traçou Ele já veio destinado Ser prefeito, deputado Agora governador Esse menino vai longe A esperança de um certo é um sofredor De um cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Cássio, é Cássio, é Cássio Fazer um bom governo É pensamento seu É Cássio, é Cássio, é Cássio A voz do povo é a voz de Deus É Cássio, é Cássio, é Cássio Esse nome é Paraíba e Estima É Cássio, é Cássio O bom de vande de rima É Cássio, Cunha Lima O brejo e o agresto Dessa vez não se ilude Vai votar no progresso É a vez da juventude É Cássio, Cunha Lima Que o povo consagrou O nosso governador É Cássio, Cunha Lima 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 É Cássio, Cunha Lima